Bem-vindos ao Em Dupla Com Consulta, meu nome é Lucas Leite e hoje vou falar para vocês sobre a teoria da paz democrática. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que vão aparecer aí na descrição e também no card final desse vídeo. Nós do Em Dupla Com Consulta temos um programa de financiamento coletivo que nos ajuda a continuar criando conteúdo gratuito, de qualidade e no combate constante às fake news. Nós temos dois programas, via PicPay e via Catarse. Você pode nos ajudar com cinco ou trinta reais e isso vai ser muito bem-vindo, vai nos ajudar a manter esse conteúdo gratuito e também se você não puder contribuir financeiramente, a gente vai ficar muito feliz se você puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família e também deixar o seu like, mandar esse vídeo para todo mundo. A gente continua aqui então a falar de teoria de relações internacionais. É um tema que nós gostamos bastante, tema que nós também lecionamos enquanto professores e a teoria da paz democrática é uma das vertentes liberais das relações internacionais. Vai aparecer o card aqui para vocês, inclusive, aqui em cima. Quer dizer, eu não sei se eu tô apontando para o lado certo, mas eu nunca vou saber, gente. Clicando no card vocês podem ir para o vídeo sobre teoria liberal de relações internacionais, assiste lá, depois volta para cá e assiste esse que vocês vão ver como que as duas têm muita correlação. As duas conversam bastante. A teoria da paz democrática também vai ser influenciada por aqueles autores da teoria liberal. Então a gente está falando aqui, por exemplo, da influência do Kant, da ideia da república, de uma paz perpétua. Quando a gente pensa então nessa noção da república, de que o Kant falava, de que outros autores já falavam, eles percebiam na república uma forma de organizar o Estado, no sentido de que certas premissas, certos valores, determinadas questões seriam abordadas a partir da res pública, da coisa pública. Ou seja, levando em conta uma vontade maior e muito diferente do que seriam as monarquias anteriormente, né? Principalmente falando daquelas monarquias que não eram nem constitucionalistas. Ou seja, não levavam em conta a vontade popular em termos de representação. A teoria da paz democrática vai beber bastante dessa fonte, da ideia de que determinados valores e ideologias são importantes para a construção de determinados arcabouços que geram paz, cooperação e diminuem os conflitos. Assim como vai ter uma influência muito grande da lógica de que determinadas elites políticas, determinadas elites culturais ajudam a manter um Estado mais estável ou que ajudam a propagar uma determinada ideologia que também seria liberal e, portanto, formaria todo um conjunto de instituições que regulariam de uma forma ou de outra o conflito. Em relação à questão da paz democrática, né? Por que que não é uma teoria que fala de uma paz republicana? É porque a democracia vai ganhar o foco dessas discussões, e não necessariamente as repúblicas, a partir principalmente de 45, quando a gente tem um aumento quantitativo das democracias do mundo. Alguns países vão passar por essa transição e aí muitos desses autores vão começar a se questionar o seguinte, o mundo com mais democracias é mais pacífico? Ou seja, se todos os países do mundo fossem democracias, o mundo chegaria naturalmente à paz? Então, metodologicamente, o que vai ser pensado ali? Eles vão buscar métodos quantitativos e qualitativos para tentar demonstrar que, quanto mais democracias, quanto mais estados democráticos do mundo, a quantidade seria menor de guerras interestatais. Então, a quantidade de guerras entre os estados seria menor se tivessem mais democracias do mundo, o que geraria a premissa de que democracias não fazem guerra entre si. Então, se todos os países fossem democráticos, nós não teríamos a questão da guerra, do conflito armado, desse uso da violência enquanto alternativa para a resolução dos problemas. E eu vou ler para vocês como que um desses autores define uma democracia liberal. Olha só, democracia liberal é um estado que instaura ideias liberais, onde o liberalismo é ideologia dominante e os cidadãos têm poder sobre as decisões da guerra. Percebam como que algumas variáveis aqui são bastante importantes. A ideologia liberal, as instituições, a opinião pública, isso tudo é bastante levado em conta na hora de se analisar se o estado é democrático ou não e de que forma o conjunto dessas premissas e variáveis tornaria possível entender um país como democrático e, se fosse o caso, em que medida isso afetaria nas decisões relacionadas à guerra e aos conflitos no sistema internacional. Então, vamos partir dessa primeira premissa aí. Democracias não fazem guerra entre si. Dessa premissa, nós tiramos duas conclusões, né, a partir da teoria da base democrática. A primeira é de que seria necessário o compartilhamento de valores liberais. Esses valores liberais pressupõem liberdades individuais e eleições periódicas. E a percepção acerca desses valores liberais, a partir da teoria da base democrática, é de que eles são universais. Ou seja, todo povo, em qualquer lugar, no sistema internacional, todo o estado, em última instância, tem um povo que deseja ser livre e que, portanto, deseja ter o seu direito ao voto e representação atendidos. Logo, todos os países gostariam de ser democráticos. Todos os povos do mundo gostariam de adotar o liberalismo e o sistema democrático. Assim, essa visão de mundo vai construir que a liberdade, a forma como eles enxergam a liberdade e os valores liberais, estariam naturalmente conectados à ideia da paz. Então, a paz só seria possível se houvesse um compartilhamento desses valores liberais, de instituições, portanto, democráticas e liberais e dessa ideologia liberal. Isso quer dizer, então, que não tem mais guerra no mundo? Pronto? Acabou? Mais ou menos, né? Não é bem assim o que os teóricos da paz democrática estão dizendo, construindo o seu argumento. Não sei se está passando, dando pra ver aqui, mas tem um gato, um gato que está passando, está aqui no meu colo e não quer descer, quer participar de qualquer jeito. Então, talvez apareça o rabinho dele aqui em cima, talvez a cabeça dele em algum momento apareça. Deixa ele aqui, não tirei ele. E o Gramsci está brigando com a Olga, para variar. Então, talvez vocês ouçam miadinhos aí no fundo. Seguinte, as democracias não fazem guerra entre si, mas entre outros países considerados não democráticos, a guerra continua sendo uma opção. Ou seja, estados considerados não liberais ou que não compartilhem desses valores ainda são percebidos enquanto ameaças. O não compartilhamento dos valores liberais significaria, em última instância, que em um desses países não liberal, ou que não tem essa ideologia liberal, não tem instituições políticas, democráticas e liberais, não compartilha ideologia liberal, esse país, então, não tem um pressuposto de respeito às liberdades individuais. Ele não respeita as instituições domésticas, ou ele tem instituições que não são consideradas democráticas. O povo não tem uma representação efetiva, não se respeita o voto popular. Logo, as decisões que são tomadas por esse país seriam consideradas autocráticas, autoritárias, ou fora do escopo do que é considerado liberal. Mas que isso? A teoria da paz democrática vai dizer que é necessário perceber o outro enquanto democrático, enquanto liberal. Porque se essa percepção não existir, em última instância, esses países não se veem como democráticos. E a percepção do compartilhamento desses valores, dessas regras e dessas instituições enquanto liberais, é essencial para que haja, portanto, uma percepção comum de que ambos são democracias e, a partir desse ponto, é que não vai haver o conflito. Esse entendimento também vem da ideia de que, se um país é democrático e tem instituições domésticas liberais, isso significa que a opinião pública é respeitada, que a mídia é livre e que, de alguma forma, esses institutos, tanto a opinião pública, quanto a mídia, quanto as instituições locais, o judiciário, o legislativo, etc., eles vão atuar no sentido de ajudar com que, caso seja necessário, haverá uma limitação àquele que quer fazer a guerra, quando se fala de dois países democráticos. Ou seja, o povo, a mídia, as elites, as instituições, se todos eles forem considerados liberais, portanto, eles compartilham dos mesmos valores e a decisão de ir à guerra com o país democrático não seria aceita. Do mesmo lado, a mesma coisa. Ou seja, se nós temos dois países que estão se engalfinhando, que estão com relações estremecidas, estão tendo algum tipo de divergência e esses líderes desses dois países estão pensando em algum tipo de escalada do conflito, alguma forma de coerção, os grupos democráticos dos dois lados vão atuar para que isso não aconteça. Eles vão atuar para a limitação dessa interação política mais negativa. Então, gente, no fundo, o que essa teoria está dizendo é, não importa só se o país tem eleições, não importa só se esse país se diz democrático, ele precisa compartilhar esses valores, ele precisa ser entendido como tal e esse processo tem que ser um processo de reconhecimento duplo. Pais democráticos vão se ver como democráticos, vão se ver enquanto aqueles que compartilham os mesmos valores e a mesma ideologia liberal. Então, quando ocorre um processo de transição em um país, depende do que acontece para além dessa transição para a gente poder dizer se ele vai ser compreendido enquanto democrático ou não. Se as instituições continuarem funcionando, se a mídia, a opinião pública e as elites permanecerem liberais e, portanto, limitarem a forma como um determinado líder ou grupo chegou ao poder, então a gente ainda continua tendo uma democracia. Logo, os outros países vão percebê-la da mesma forma e a gente vai ter, então, o conflito evitado. Existem uma série de questões e críticas em relação à teoria da paz democrática. Uma delas é a de que isso pressupõe uma valorização universal de determinadas questões que, às vezes, não é ou não pode ser entendida de forma universal. Ou também pode ser dito que essa visão liberal de mundo não necessariamente pode ou deve ser compartilhada por todos os povos e nações porque, dependendo de como a gente coloca isso, é uma imposição sobre a forma de determinar como o Estado deve se organizar, que vem do Ocidente ou dos Estados Unidos, de países ocidentais, acerca dos demais. Então, é como se fosse uma fórmula pré-definida dos países ocidentais para como os outros devem agir ou se organizar para que não possa ou para que eles não façam algum tipo de interferência ou entrem em conflito. Em última instância, seria como dizer Olha, o meu regime tem as melhores regras, então, se você não compartilhar comigo esses valores, em última instância, você está legitimando, inclusive, uma possível intervenção. A questão da paz democrática, inclusive, ela foi utilizada, esse discurso da paz democrática, ele foi muito utilizado em relação à chamada guerra ao terror. Os Estados Unidos, no governo Bush, usavam muito o discurso da mudança de regime, da alteração de regime no Afeganistão, no Iraque. E, até recentemente, a gente percebeu isso em relação à Líbia, naquela intervenção que teve sobre a responsabilidade de proteger, do qual nós vamos falar mais para frente. Então, pode ser que esse discurso seja utilizado para instrumentalizar interesses de grandes potências. Além disso, metodologicamente, é algo muito difícil de ser apontado de forma objetiva. Como que a gente mede exatamente a democracia nos países? Existem uma série de rankings e índices que fazem isso, mas todos têm metodologias próprias de países que têm interesses em uma forma ou outra de organizar esses mesmos rankings. Então, também é possível criticar parte da metodologia que define um país como democrático ou não. Vai depender muito, de fato, dessa percepção. E percepção é uma questão subjetiva. Além disso, como que a gente pode comprovar essa teoria? Como é que a gente testa, de certa forma, essa teoria? Objetivamente, a gente não tem como falar se ela pode ou não ser comprovada, se ela pode ser verificável. Porque, bom, nem todos os países do mundo são democráticos. Então, até que isso aconteça, nós vamos ter conflitos? E aí, se a gente chega num mundo que é plenamente democrático, qual que é o critério efetivo para a gente dizer isso? E quem pode dizer efetivamente que esse compartilhamento, essa definição, lá na frente, de fato, não geraria outros conflitos? Ou que outros interesses possam vir a justificar intervenções ou conflitos? Por exemplo, será que lá na frente, questões ligadas a recursos energéticos, a água ou território, que possam ser entendidas enquanto questões primordiais de determinados estados, mesmo se forem democráticos, será que eles não escalariam um conflito, dependendo de como esse interesse é construído? Então, são muitas as questões e críticas que são apontadas em relação à teoria da classe democrática. Lembrando sempre que os vídeos do nosso canal não substituem nem os textos, nem as aulas. Isso aqui, o que a gente faz, é para ajudar no compartilhamento de conteúdo, a trazer as relações internacionais para o debate público, a democratizar o conhecimento. Tá bom? O vídeo pode ajudar, de fato, pode ser um complemento às aulas, ele pode ajudar em vários sentidos, mas nunca substitua a aula de texto pelos nossos vídeos, hein? A gente é professor, a gente sabe o que a gente está falando. E por isso mesmo, a nossa intenção não é esgotar o assunto, falar de todos os elementos, explicar todas as variáveis por menores que existem. A gente está apresentando o mapa geral das teorias, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se for o caso, deixa seu like aqui embaixo, comenta, e também se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, ativa as notificações e não esquece, claro, de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de mandar para os seus amigos, coloca no grupo da sala, coloca no grupo do Facebook, manda lá no Twitter, fala sobre a gente, que a gente vai ficar muito feliz. Se você puder também, nós temos programa de financiamento coletivo no PicPay e no Catarse. Se você não puder nos ajudar financeiramente, ajuda com o like e o compartilhamento, que nós vamos já ficar bastante feliz. É isso então, pessoal. Valeu e até a próxima. Tchau!